Fomos entrevistar os protagonistas da nova versão de A Bela e a Fera. Olha, a garota! Sim, estão vendo que é a garota, tonto. E se ela for a garota certa? Eu me apaixonei pela Bela. Pra mim, ela é uma jovem muito decidida, que fala o que pensa, e que tem muitas ambições, é incrivelmente independente, quer ver o mundo. Ela foi com certeza a primeira heroína da Disney, princesa da Disney, sabe? Que não queria ser uma princesa, que não se preocupava em achar um príncipe. Quem está aí? Quer ficar no lugar do seu pai? Apareça. A Bela e a Fera não gostam nem um pouco um do outro no início. Eles não conseguem se entender. E aí eles formam essa bela amizade. E depois eles se apaixonam. Tem uma coisa tão bonita nisso pra mim, que eu adorei desde o início do filme. Pense naquilo que sempre quis. Encontre dentro da sua mente e sinta na alma. Eu espero que façamos justiça ao amor que as pessoas têm pela animação, e que as pessoas sintam que pegamos o original e mudamos um pouquinho, e adicionamos coisas novas, algumas canções novas. Eu espero que elas gostem. As crianças gostem, e que possam de alguma forma se envolver com contos de fadas, porque é ótimo, é um dos melhores contos de fadas. A Bela e a Fera é um dos melhores contos de fadas.